Música Mini enemigo Música Reloading Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh no Reloading A CIDADE NO BRASIL 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 Eu o salvarei muito mal Nossa Nada, galera Eu vou cravar amarela pra vocês Cheguei agora, eu vou cravar amarela Três meadas, três meadas Mano, ele foi louco Qual a f*** eu não me matou com aquele sage, uau Deixa eu jogar a chamber, tira a cara Agora, as requested, some vandal noted deathmatch Deixa eu jogar 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 Peace out Deixa eu jogar